O que é o Brasil? O que é o Brasil? Então tem que comer mais baião de baião de baião de baião de baião de baião. É igual a nossa, mano. Só que a nossa é da Fly Electrics. Vou deixar o Instagram aí deles aí. Se quiser só uma motinha elétrica, que delícia. Eu gosto disso aqui, mano. Que o I, minha mãe comprava pra mim, velho. Amexinha também eu gosto de comprar. Será que as frutas daqui é diferente de São Paulo? Diz a lenda que é, né? Diz a lenda que é diferente. Ó, galera. Comprei frango, sabe fazer frango desfiado? Sim. Carne moída tranquila e um quilo de carne. Bora. Sabe o que precisa? Coloral. Coloral eu acho que minha prima manda. Sério? Borra. Coloral. Manja? Coloral tem aqui? Uhum. Porque você vai fazer frango desfiado. Cebolinha pegou? Pegou. Cebola e azeite. Vou pegar azeite. Tá. Coentro? Cebola. Morou. Comprei frango pra fazer desfiado e comprei carne pra fazer carne moída. Agora que eu tô com fome. Bora, vambora. Com fome. Estourei no norte, irmão, pós-treino. Dá pra fazer uma tapioca pra nós, irmão? Dá sim. Nossa, estourei no norte, hein, mano. Tapioca preciosa. Quer uma também? Eu quero. Mas é pobre e louco, velho. Olha lá. Nossa, mano. Vai regar. Se estourou. Acabamos de treinar pesado. Já vamos mandar uma tapioca pra dentro. Tô com fome. Vambora, meninas. Que eu tô acelerado. Pré-treino bateu agora, depois do treino. Ih, tô com fome, irmão. Sabe cozinhar, Gabi? Sei. Fazer uma comidona pra nós, né? Dá uma chance, um panelão. Panelão. Olha. Será que dá pra gente passar uma semana? Dá. Foto de capa já, ó. Bem, eu sou bem tranquila na foto de capa, bem rápido. E o seu canal? Não vai postar vídeo? Vou sim. Tá postando? Estou. Pergunta pra sim de por que não saiu vídeo no canal dela. Olha a gorda aí, ó. Você não fez não, hein, do seu canal? Já fiz. O vídeo já fiz. Tô fazendo vlog. Tá fazendo vlog? Nossa. Mano, você é uma gorda que... Não, ó. Eu só separei algumas coisas. Esse, 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 esse. Sabia que você fica mais gatinha com o cabelo liso. Cabelo liso? É que eu tô assumindo meu black. Sério, mano? É. Tem que fazer dieta, Gabi. Você tá engordando, mano. É, sem tensão, né? Ganhei 4 quilos em 20 dias. Mas eu não tô gorda, velho. Eu tô com retenção de líquido. Ah, desculpa, né? Fala aí. Olha aqui. Isso aqui é gordura. Eu acho, mano. Deixa eu ver. Se liga, Tog. Tem gente que tá comendo bem. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Deixei meus gatinhos lá em São Paulo. Tô vendo. Ih, já deu satisfação. Tá. Tá sério, tá não? Tá louco, né? Daqui a pouco eu assumo pra galera aí o que tá acontecendo na minha vida. Qual a chance, mano? Você não é de namorar, velho. Quem falou? Eu. Ela me falou que você me namorou. Sempre namorou? Ela me namorou. Qual a chance, velho? Que é o louco de namorar você, velho. Tem, sempre tem as loucas. Sempre. Tem mais louco ainda. Tem caramba, né? Do quê? Ih, sempre namorou, sério. É, mano. Sempre namorei. Eu pedi de namoro também agora. Qual a chance, mano? Tem louco pra tudo nesse mundo, mano. Será que eu aceitei? Eu acho que foi o contrário. Você que pediu ele em namoro. Não. Não foi. Eu pedi de namoro três vezes num dia. Porque eu não respondia. E até a mesma pessoa? Porque eu não respondia. Ah, tá. Qual a chance, Cid? Tá toda, né? Por que não? Sei lá, mano. Por quê? Não posso namorar? Você não é de namorar, mano. Quem falou? Eu tô falando. O canal tá falando. Tá, mas e seu namorar? Aí o cara é louco. Tá, vamos ver. Leite condensado é a mais. Quem fez isso? Cadê? A novinha Gabi. Ah, ela tá desulando, brother. Olha, essa aqui, ó. Ah, vai se lascar, mano. O meu aqui, ó. É só esse aqui o meu. Eu também. Eu já tinha suado. Peguei um queijo minestrescal aí. O meu ativo. Eu nem isso aqui eu posso. É só um bolinho, só pra salvar. Mano, velho. Quem vai bancar o seu namorado assim, mano? É leite ninho de gordo. Ó, o meu é ketchup. Eu peguei zero. Quem que pegou esse? Foi tu. Não, esse aqui, ó. Ah, não. Ah, como zero, gordo. Não, mas eu como esse. Esse é o seu. Tá exigente, hein, gordinha. Tô. Você falou por quê? Que namorado vai bancar o quê? Você gorda, mano. Como a cara vai botar o shape assim? Ainda bem que ele tem. Tá na moeda, é? Você é interessante, né? Não. Não? É amor, então? É. Faixa assim. Nunca me relacionei. Ó, de todos os meus relacionamentos, eu me relacionei só com uma pessoa. É aquele cara da Evoque lá do vídeo que a gente gravou você? É. O da mãozinha lá que tá falando, a mãozinha dele tatuada lá. Será que vai dar esses dias tudo as contas? Pô, essa sacolinha é paga ou é de graça? Não, não. Sacolinha normal. Ah, em São Paulo é paga. Só pra ter uma dúvida aí. Ah, tá em três vezes. Três vezes? Tô rico, filha. Parcela pra nós, velho. Mentira, mano. Parcela, velho. Nossa, eu tô rico agora. Mentira, mano. Sempre recebo não, né, mano? Sempre recebo não. Nossa, mano. Eu recomendo esse mercado. Frango Holândia, parcela, velho. Estamos ricos. Nossa, a parcela em quantas? 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 Até em três vezes sem juros. Dá pra pôr quatro, não? Sem juros? É querer demais, né? É querer demais, vai que... Caraca, aquelas duzentos e sete sete somando tudo. Tá, tá. Então chegamos. Ainda bem que eu tenho uma marmitinha já no esquema, senão você pega a visão. Uma marmitinha já no esquema, já. Nossa, come isso aqui, mano. Isso aqui é brabo, hein, velho. O que é isso aqui, mano? É comida do Nordeste? O que é aquilo ali? É bolo de caco. Bolo de caco? De caco. Que bom pra caralho, velho. Tem gente que chama de... Bruaca. O que que vem ali? Tem gente que chama de sabe o que? Ureia de quê? O que que vem ali? O que que tem ali? Tem ovos, farinha, o que mais? Ela tem que saber. Você que fez? O que que tem ali? Ovos, farinha? Farinha de trigo, leite, açúcar. E fêmea. Vai e mata, pai. Açúcar mata, mas é bom pra caralho. Faz ontem, eu cheguei com fome de comer um. Nossa, tô com água na boca. Vou comer primeiro uma marmita, né? E quando resolve. Quero saber de quem vai ser o tempero do frango aí. Seu, sim. Pode ser. Será? Não, lógico. Você não tem... Será? Meu Deus, eu sou masterchef, não sabia não. Eu quero ver isso aí. Faz o seguinte, hoje é o seu. Amanhã não digo o meu. Hoje é que dia? Hoje é. Terça. Sexta-feira é o meu. Vocês vão comer do meu frango. Tá bom. Quero só ver. Sexta-feira, sexta-feira vai cozinhar pra gente. O que é isso aí, Gabi? Cajar. É uma frutinha. É até difícil de achar. A carne é moída. É, vai ser minha também hoje. Sua, tudo que sua hoje. Eu comprei tomate, comprou tomate? Eu vou cortar as coisas, o que é que precisa? Cebola, salsinha. Come. Só morder? É. E quem? Você quer dar nada? É. Cara, minha. Tem semente, viado? Ah. Mas é bom. Gostou? Não muito, muito. Mas é você. Não muito. Não me lembro que vai dar isso aí, né? Ai, nunca comeu. Põe essa carne no congelador ali, porque isso aqui é só carne. Hoje é só frango e a carne. Galera, eu vou experimentar. Quem fez o... Quem fez o... A carne moída? Cindy. Cindy? Vamos experimentar, né? Quem fez o bairro de dois com o meu pai? Meu pai tá aqui com nós também. Vamos experimentar o bairro de dois do meio. Cindy? Vai. Tá bom, férias. Aprovado. A carne moída. Gostei. O que é isso na cabeça? É um aplique. Você faz aplique? Não. Ah, bom. Segundo treino do dia vai rolar. Saiu sete e vinte. Sete e dez da noite. Tem gente que apotou aqui, ó. Chuvinha rolando. Estamos saindo pra fazer o segundo treino do dia. Casa Maromba e Fortaleza na produção, no treino. Levando aquela bolsa que tá disponível lá no nosso site aí de treino. Partiu. As meninas tão aguentando. Pai, dois treinos por dia. Ó, galera. Já fiz evento nessa loja de Fortaleza. Mano, o bom de você, tipo, fazer com todo mundo aqui, mano. Não é evento, né? É amizade, mano. Tomei com Cauê. Proprietário da loja aí. Ele tá aumentando, pai. Mudou de lugar aí. Bom, pai? Mudou de loja aí, coé? Mudou de lugar aqui. Que endereço que é esse aqui? Avenida Rui Barbosa, 10, 01. Três quarteirões da antiga, velho. É isso aí, mano. Ficou top a parada aqui, mano. Já fizemos evento aí. Bombou, queridinho. Foi o evento que mais bombou na cidade. Foi o evento com todo mundo. Caralho, qual a chance? Qual a chance de nós voltar de novo? 100%. Então, toma aí, galera. Word Fit Suplementos aí. Ó, o tio Zucariani tá vendendo aí, pai. A medida integral. Toda a partezinha de grãos aqui, futuramente, né? Futuramente da manhã. Caraca, tudo novo, hein, velho. Caraca, é o sonho de todo lojista, pai. A galera tá migrando agora pro grãos, velho. Top, hein, fellas. Ó, zero carbo. Mas a questão aí, eu trouxe um pré-treino da forma-forma pra ele experimentar, pai. Esse pré-treino aí é nosso, hein, forma-forma. Você promete falar a verdade, 100% verdade, pai? 100%. Os lojistas vão ver você aqui, ó. 100%. Vamos ver qual é. É duas doses, viu? Vamos ver no que vai dar. Cadê as meninas? Vamos tomar pré-treino, meninas? Segundo treino do dia aí? Sério? Vamos? Você já tomou café, né? Não dá nada, não. Tá bom. Vamos? Quer tomar a minha? Já também. Bom. Não pode não? A gente toma a minha treina agora. Vamos tomar? Vamos. Isso aí, eu acho a Tônia que não tomou pré-treino vai tomar. Hoje eu vou. Mais uma vez aí, Academia CB. Top essa academia, né, pai? É. Academia mais top da cidade, velho. Vamos ver aí, a galera tá treinando. E aqui como que é o bairro mesmo? É Meireles. Meireles. Vamos ver. Eu treinei aqui. Eu gravei até um vídeo no canal da EBITV. Aprovado o pré-treino, pai? Aprovadíssimo. Estamos trazendo essa porra pra Fortaleza, viu? 100, tá bom? 100 pra começar. 150, vai. 150, vai. Gostou, pai? Bom, top. Bom, né? Vai chegar aí pra nós. Gostou do pré-treino? Gostei. Muito bom. Treinozão rolando. Tem pessoas que tá na sofrência. O que você acha, pai, de uma pessoa que tá na sofrência e não treina? Vai piorar, né, irmão? Vai piorar. Você mesmo, né, pai? Eu? Na sofrência? De que jeito? Isso aí, não, hein? Não tava chorando aí, ô? Calma aí. Tava chorando? Não tava nem treinando. Não, eu só tô puta com os problemas pessoais. Eu já aproveitei que eu treinei hoje. Aí eu quis ficar quietinha no meu cantinho, mano. Entendi. Obrigado, hein? É isso, galera. Tá bom finalizar um treino na academia CB, CB Fitness. Curtiu a academia aí? Curtiu? Legal? Linda, linda. Quase cara a cabeça, hein? Tá no azar, hein? Hoje eu tô, viu? Mas eu acho que não é isso. Gostou da academia? A gente já treinou aqui, né, com a Larissa? Já. Já, sim. E aí é top, viu? Top pra caramba, velho. Sabe o que eu sempre quando eu treino nessa academia, eu fui prestando atenção? Não, pra quando eu for montar a minha. Aí eu fico só anotando os pontos. Ah, eu também. Eu já fiz muito isso. Ainda faço, na realidade, né, galera? Todas as academias que eu vou, principalmente em Nova York, quem acompanha meu canal, sabe que quando eu piso em Nova York, sinto aquele cheiro daquele metrô, mano. Minha felicidade, caralho. Treinos ao top, né, mano? Então eu sempre fico analisando também, é o mesmo pensamento que eu tenho quando eu montar a minha, se eu estiver aposentado no YouTube, porque não pretendo aposentar tão cedo, hein, fellas? Não pretendo. Dois vídeos por dia eu postei hoje, terceiro eu vou postar agora. Peço desculpas dos erros, aí eu erro muito no YouTube, porque eu mesmo acredito, né? Não tem muita edição, quase nada, só uma música ou outra, quando tem música do YouTube, um corte ou outro, né? É na íntegra no meu canal, por isso que a galera curte. Então, chega aí em casa, postar aquele videozão, sair, correr, comer, partiu. Tem que fazer mais. O que você tá fazendo aí, Fíjula? É, ó, franguinho de guiar, você falou que tava sem sal, mas não tava temperado, entendeu? Agora que a gente temperou daqui, eu tô supondo. Eu quero ver ele amanhã na cozinha. Não, a minha cozinha é sexta, amanhã é de alguém aí. Fazer frango pra todo mundo, tá lavando, se não aqui, né? Se não lavar, não leva bronca. Ó, o meu omeletinho, minha tripô, ó. Como é que eu viro isso aqui, hein? Como é que eu viro, Fíjula? Como é que eu viro? É. Achei que vou colocar a tampa aqui abaixo um pouquinho, mas... Na realidade eu sei como ver, não, peraí. Parou. Parou o video tentando virar aqui, segura aqui. Pra ele dar sim, gente. Só pra ver. Ajuda, na vida da foto. Aí, ó. Nossa, o meu virou uma foto. Tinha que ter deixado a cozinhar mais. Misericórdia. Não, vai queimar, velho. Tinha que baixar o corpo. Eu acho a panela, logo vou usar minha panela, velho. Ago foi da panela agora, entendi. Aí, ó, tá queimando tudo. Deixa eu mexer muito pra não ir, senão vai queimar também. Meu Deus. Deixa eu mexer só. Vira, faz aqui. Aí, ó, cara de troca do todo. É a culpa da panela, viu, gente? Ah, sexta-feira quem vai fazer franco sou eu. Tem que ficar melhor que o meu, hein? Vamos ver. Todo mundo no foco. Tem carboidrato não? Só proteína aí? Uh-huh. E o seu? Olha, o que que é essa losminha aí? Eu pensei a mesma coisa, eu pensei a nunca ouvir. O que foi? Você pensei a mesma coisa, eu pensei a nunca ouvir. Pensei a mesma coisa, eu pensei a nunca ouvir. Não é gostoso. O que que é isso aí? É um guacamole. Nossa, é... E abacamole. E abacamole adorando ainda. É abacate com limão. Deus é frio. E tempero de... E o frango, tá bom? Tá bom. Tá bom. O meu tá ali, Felas, ó. Ela tá comendo franguinho e eu tô aqui, ó. O ovo. Então é isso, galera. Vou finalizar o vídeo pra vocês. O próximo vídeo é conhecendo a mansão maroba em Fortaleza. Fideliza. Tô indo junto, bora comer. O vídeo atualizado pra vocês, bem recente, ó. Tô gravando e finalizando pra vocês o vídeo. Meia-noite, dez. Meia-noite, tô finalizando o vídeo pra vocês. O pré-treino, esse pré-treino aqui, galera. Ele tá disponível aí no site da Farmaforma, né? Eu vou deixar aí o link. E utilizando o cupom tooguro, te dá acho que 10 ou 15% de desconto. Então, Fideliza no site da Farmaforma, pré-treino, bruxaria. Não tem nas lojas, poucas lojas tem as lojas que tem. Eu que tô divulgando, vendendo. Então, Fideliza. Tamo junto. Vídeo bem atualizado pra vocês. Meia-noite, dez. Tchau, tchau. Tchau, tchau.